Agora eu falo do comerciante que trabalha no dia a dia para gerar empregos. Adere a regimes tributários que impõem a ele e ele tem que escolher qual que é o melhor para ver se ele consegue amenizar um pouco dos impostos que são pagos. Na maioria está enquadrado ali no regime do Simples Nacional, ISS, ISSQN, COFINS, INSS e tantas outras coisas. Ele paga esses impostos para o governo, para o município e aí ele espera o que? Retorno disso em todos os sentidos, inclusive na segurança. Pode colocar as imagens na tela. Isso aconteceu ontem à noite em uma tabacaria praticamente no centro da capital. Serginho Lapada conseguiu essas imagens para a gente. Mostra a ação dos três apazes que não têm dificuldade para arrombar a porta do estabelecimento. Entram e em poucos segundos eles recolhem vários produtos da tabacaria. Em tabacaria tudo é caro. O prejuízo? Muito grande. Agora, presta atenção no desabafo do empresário, do comerciante, que graças a Deus é iluminado e tem força de vontade e diz que vai seguir adiante. Mas ele não deixa passar em branco a oportunidade de pelo menos falar do sentimento que ele tem em ter que passar por isso. Passar por algo que não é a primeira. Ele já foi vítima em outras oportunidades. Confira. Cláudio Santos, centro de Cuiabá, bairro Boa Esperança, ao lado da faculdade UFMT. Aqui o estabelecimento comercial foi invadido por marginais na madrugada desta terça-feira. Eles arrombaram a porta desta loja aqui em Cuiabá e fizeram um limpa. Acredite, Cláudio Santos, este estabelecimento comercial fica na avenida principal do bairro. E a menos de 200 metros tem a polícia militar. Entraram por volta das 4h25 da manhã e saíram que horas? Na verdade, os meriantes são bem rápidos. A profissão deles exige uma velocidade maior do que Fórmula 1. Eles entraram às 4h26, às 4h28 e 50, eles saíram. Foram 2 minutos e 50, mexendo em tudo quanto é lugar na loja. Pegaram alguns produtos, deram um prejuízo que eu estimo entre 7 e 10 mil reais. E o empresário fica aí, adeus dará, certo? A gente já não sabe mais o que fazer. Põe câmera, a galera aparece de cara limpa, certo? Facilmente reconhecido. A gente já tem várias denúncias dos nomes e onde ficam, certo? Mas parece que, assim, o Mato Grosso está perdendo um pouco a meada do que é segurança, certo? A insegurança que gera e a facilidade que os vagabundos têm para roubar é muito fácil, certo? Não compensa. A gente sonha em crescer, sonha em gerar emprego. A gente quer pagar impostos para vocês, políticos, certo? Organizarem a nossa vida. A gente paga imposto na intenção de um dia ser beneficiado de alguma forma, certo? Pelas leis que vocês, certo? Desenvolvem para o povo. Mas a gente vê que não é bem assim. Não culpo a PM, não culpo a Polícia Civil, porque sei que também estão desestruturadas, faltam material humano, certo? Sei que eles não podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Tristeza? Vamos cair no chão? Não, vamos recomeçar, cara. Vamos investir tudo de novo. Vamos repor o material que foi roubado. Os nomes estão aí. A gente está aqui no SISC tentando registrar um boletim de ocorrência e ver qual que é a atitude da Polícia Civil para investigar, para saber, certo? Quem é que está fazendo isso? Não faço nem questão de recuperar os materiais. Só que prender esses meliantes para tentar mostrar para eles que a coisa não é assim, que não se pode, certo? Usufruir de um suor alheio, certo? E a polícia simplesmente ficar omissa e achar que eles se escondem, certo? E não conseguem achar esses caras. Toda a ação dos bandidos foram registradas pelas câmeras de segurança, que ficam interno e externo aqui da loja. Apesar da localização próxima à Polícia Militar, ao lado da UFMT, ainda tem que ter um reforço na segurança para evitar que novos, novos e novos assaltos e roubos aconteçam neste local. Com imagens e apoio técnico, Daniel Alves, Sérgio Lapada, para o SBT Comunidade. Obrigado, Sérgio. Mais uma vez a gente vai vendo aí a ação dos criminosos que são eficientes. É, é. Eles são eficientes. Quantos segundos? Você contou quantos segundos o cara levou para colocar aquela ferramenta e forçar a porta de vidro temperado e abrir? Em pouquíssimos segundos. Agora, gostei do que falou o comerciante, do que falou o empresário. É um desabafo. Ele não tem esperança de encontrar novamente os produtos que foram levados da tabacaria e avaliados num valor considerável, aí, sete, oito mil reais. Quantos dias trabalhados ou quantas horas trabalhadas ele vai levar para poder recuperar esse valor que foi subtraído? Mas ele fala da sensação, do que poderia ser feito. E o que ele mais quer é ver esses três ali retirados de circulação. encontram facilidade, facilidade para furtar e por isso que eles continuam promovendo arrastões na capital, Cuiabá, Vazia Grande e em outros lugares também.